Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. E voltamos aqui com a vida de Birubiru. Birubiru está consideravelmente feliz porque Birubiru deu uma boa upada na fada e já está com a fada de 30% e já está level 22, lembrando que precisa de level 25 para a próxima fada. Porém, Birubiru ficou triste por descobrir que não tem pixel suficiente para estar upando essa próxima fada. Mas Birubiru tem outras coisas para fazer nesse momento. O que acontece? Nesse momento, eu queria mostrar para vocês a parte da build, como é que está. Eu tenho até que botar o ponto aqui. E o que eu fiz até o momento? Aqui na parte feral, eu habilitei para pegar essa magia aqui que ela é muito boa. Porque olha só, quando eu ativo ela, o personagem fica com aumento de ataque de velocidade de 50% e qual é o restante? E aumenta a velocidade de ataque de 50%. Isso aqui é muito bom. E o resto da build está dessa forma aqui. Eu não quis pegar por enquanto aqui o invocador espectador, que é a bolinha de cocô. Eu estou só com o servo nível 5. Botei praticamente um ponto em tudo, menos aqui nesses pontos que vocês já sabiam, que é a interferência fatal. Botei 5 pontos aqui na benção do ancião, porque ela é muito boa. Porque quando eu ativo ela, a velocidade de encantamento fica 100%. A velocidade de ataque fica 100%. Então, tipo assim, vou abrir aqui para vocês terem uma ideia. Olha, a minha velocidade de ataque aqui é 190. Se eu ativo essa aqui, vai para 290. E se eu ativo essa aqui em cima, vai para 315. Então, isso aqui é muito bom. Então, eu deixei essas duas aqui. Botei aqui também o sacrifício. Vou ativar o sacrifício. Olha os meus status. Vou ativar o sacrifício aqui. Viu como que aumentou? E fica assim por 7 segundos. Então, acaba sendo muito bom. Botei um ponto aqui em benção da natural. Depois eu vou deixar nível 5. Mas, por enquanto, é isso. Porque, o que ela faz? Aliado recebe uma... Aliados na área do alvo recebe um aumento de defesa e imunidade a efeitos negativos. E regenera o HP ao atacar. Entendeu? Então, isso aqui é muito bom. Por enquanto, está dessa forma aqui. E isso foi o que eu coloquei até o momento. Tá? E aqui o que acontece? Vai ser aqui nos pontos. Eu cheguei a nível 100. E agora vai começar o Elite Level. Tá? O que a gente vai começar colocando aqui? Tenacidade. Então, a gente vai deixar primeiro tenacidade com 100 pontos. Ok? Então, esse é o ponto aqui que eu queria informar para vocês. Outra coisa que é importante também é a questão do cash. Tá? Eu estou com 16 mil ainda. E eu já posso abrir o de 60, o de 80 e o de 100. Ok? E assim ficamos com 32K e fica faltando só o do 120 para a gente abrir. E o que a gente vai fazer com esse cash aqui por enquanto? Eu andei pensando bastante e parece que como eu estava pensando em gastar no tesouro. Tá? Sei lá. Tentar pegar uma coisa que seja útil para mim. Porém, a gente para dar um passo bem grande agora, seria interessante a gente gastar um pouco aqui no sorteio. O que acontece? O sorteio, eu não posso comprar grandes coisas com isso. Eu poderia juntar os 40K e trocar o traje e pegar o último traje, que é o de 900. Porém, para mim que está começando, eu acho que gastar muito cash no traje, para mim não é viável. Eu não tenho essa vontade por enquanto de pegar esse traje. Não por enquanto, de repente mais para frente sim. Mas por enquanto eu queria, sei lá, de repente pegar uma Pandora ou então pegar uma Insígnia da Destruição. Ok? Que são itens muito bons que tem aqui no sorteio. E se eu pegar, eu tenho certeza que vai aumentar consideravelmente o meu ataque. Então, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui e vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos gastar 5? Deixa eu ver aqui. 6 daria 32. 33, não dá. Então, vamos comprar 5. 5 para começar. Pronto. E agora, nos desejos de sorte, que vamos lá. Vamos lá, primeira rodada. Vamos ver o que a gente vai pegar. Torcer para pegar uma coisa muito boa. Torcer para não vir uma coisa muito ruim. Assim, não que seja ruim. Até porque está dropando em DG. Dentro do pacotão da sorte, você pode pegar. Mas, por enquanto, quebra um galho, sacou? Vamos tentar de novo. Vamos ver se a gente pega uma coisa melhor agora. Roda, rodando, rodando, rodando. Insígnia da Destruição. Ela é muito boa, tá? Ela é muito boa. Deixa eu botar para cá. Não sei se eu posso usar ela. Não, posso sim. Deixa eu equipar aqui, essa arma aqui, que é a nossa relíquia. Porque aqui vai mostrar quantos nós temos de ataque. Nós estamos com 33k. Vamos aqui equipar. Vamos equipar 34. Aumentamos algumas coisas aqui. E ficou legal, ó. Não está ruim, não. E essa aqui, a gente aposenta ela. Vamos aposentar. Pronto. Mais uma Insígnia aposentada. Vamos lá, agora, tentar pegar alguma outra coisa boa. Vamos lá. Vamos lá, né? De repente, a gente pega uma Pandora. Imagina só pegar uma Pandora. Ó, não é ruim, não é ruim. Pelo contrário, é muito bom. Nós pegamos aqui a Pedra Mágica do Papai Noel. Ela dá mais 20% de HP. Deixa eu atualizar aqui, porque eu acho que não mostrou, não. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui no baú. Deixa eu brincar o baú para cá. Deixa eu tirar ela daqui, que eu acho que não... Aumentou, sim. Um pouquinho, mas aumentou. É, acaba sendo um pouco ilusório esses 20% de HP, 5%. Mas, da 100% de sorte, isso já conta para caramba. Ok? Ó, chegamos aqui. Agora, a gente tem mais duas rodadas. Vamos girar. De repente, a gente pega uma coisa boa. Até agora, nós pegamos duas coisas boas. Assim, de três, nós pegamos duas boas. E agora, a gente pegou um item de 35k de cash na loja. A ração de montaria é muito boa para quando a gente pegar uma montaria de nível Leviathan. E a gente vai poder botar full ração, entendeu? Então, a gente ganhou um prêmio aqui de 35k de cash. Então, isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. E agora, vamos aqui para o nosso último ticket. Vamos lá. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. E pegamos aqui. O que nós pegamos? Pacote da alma unida. Pegamos mil alma unida. Pegamos um pacote agora de 50k de cash. Esse pacote aqui é muito bom, muito bom. Para quando a gente pegar um item definitivo, a gente poder estar usando. Ok? Isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. Nossa, isso aqui é muito bom. Então, bom que... Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Olha quantas almas unidas. A gente tem o traje aqui, o Krijin da Game Soul. Seria interessante a gente usar essas almas unidas no traje do Krijin Game Soul. Mas, por enquanto, a gente vai fazer isso. Não, a gente vai fazer isso em outro vídeo. Ok? Bom, gente. Esse aqui, a gente conseguiu. A gente pegou algumas coisas razoavelmente boas. Incluindo uma pedra. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar a Pandora. Mas, as coisas que nós pegamos são muito boas. Muito boas mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Agora que a gente gastou um pouco mais de cash, a gente pode vir aqui no Mestre de Eventos. Vamos aqui no gasto e ganho. Vamos ver o consumo. O consumo está em 85 mil. Lembrando que o consumo está dobrado. Da última vez, nós pegamos 30 mil. Foi? Vamos ver. É, pegamos 30 mil. E agora, a gente vai pegar o de 50 mil. Cadê? Cadê? Onde é? Gasto e ganho. E vamos pegar o de 50 mil. E de 50 mil, a gente pegou mais algumas coisas bem legais. Ó, vamos ver aqui, ó. Pegamos mais algumas coisas aqui, ó. Pegamos fragmento de Fragarache. Mais algumas essências. Pegamos isso aqui também. Ó, pegamos super pedra da maturidade. Vocês dão um clique aqui, ó. O nosso pet aqui que está humilde com 75k. Vamos dar dois cliques. E ele foi para 100 mil, pelo fato de ele estar mais 15. Então, isso aqui já ajudou mais um pouquinho. Vamos fechar isso aqui. Olha que legal, como a gente está começando a ficar fortinho. Olha. Então, nós pegamos mais algumas coisas aqui. Eu espero que vocês gostassem. Gostaram desse vídeo? Quase que não sai. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like. Compartilhar nas redes sociais. E lembrando que, a gente chegando a 300 inscritos, vai ter um sorteio de 500D no S1. Na junção do S1, no Asa de Cristal 2. Ok? Valeu, galerinha. Partiu. Fui.